Cara, eu tenho uma última pergunta Para a gente finalizar Tu tem algum projeto futuro Algo que tu ainda não fez E que tu um dia quer fazer acontecer Esse projeto Eu tenho dois sonhos Um sonho e um projeto O sonho que eu tenho Eu sempre sonhei muito alto Eu sempre sonhei absurdamente alto E isso que me fez Estava me fazendo crescer muito Um sonho é ser presidente do Brasil Tenho a vontade de ser presidente do Brasil Porque eu me inspiro muito Em questões profissionais No Trump Hambúrguer para todo mundo Hambúrguer hoje, hambúrguer amanhã Hambúrguer sempre Então o Trump foi um empresário Que eu acho que o auge dele Eu quero chegar no auge da minha carreira Eu quero me tornar presidente dos Estados Unidos Se ele fez um bom mandato ou não Isso não importa para mim Importa pelo profissional que ele foi Entendeu? Então eu tenho um sonho de verdade Ser presidente do Brasil Quando eu tiver no auge da minha carreira Ah, eu tiver 50 hambúrguerias Espalhadas pela função Pelo Brasil E muitos negócios Porque eu miro muito para cima Eu miro muito para cima mesmo Então eu quero fazer Essa conquista na minha vida De poder fazer alguma coisa Pelo local onde eu cresci Entendeu? Então, é Da onde surgiu essa ideia Você diz Cara, eu quero ser presidente Cara, surgiu basicamente de Com aquela ideia De fechar com chave de ouro Tô ligado Entendeu? Eu quero fechar minha vida com chave de ouro Pra ti a lei já vai ser o E eu vou falar um negócio pra vocês Podem escrever O que eu quero O que eu boto na minha cabeça Eu faço Eu detesto política Eu não gosto de política Mas eu vou ser só pra Poder mostrar Que a gente pode fazer diferente Pelo nosso país Que a gente pode fazer Uma coisa melhor Do que tá sendo feito agora Então, Del A gente pode estar Recebendo o nosso futuro Presidente da República Já pensou? Já pensou? Eu abri tua televisão daqui Há 25 anos 30 anos Tá vendo? Tá lá Ó, esse miserável aí Tava lá no meu estúdio Cara, eu entrevistei esse cara aí Escreve, escreve Mas é legal A gente ouvir isso De pessoas assim Influentes como o Thiago Porque hoje A gente vê muita gente Como tu falou, né? A gente não tem que ser planático Por política Mas a gente não pode desistir De um país Não, não pode De uma cidade Então a gente tem esse pensamento De pensar pelo nosso povo E precisa estar na mente No coração De todo ser humano Exatamente Precisa ele de querer o melhor Pra si E pro seu povo Então a minha ideia é essa, cara É fechar com chave de ouro E trazer o melhor que eu posso fazer Pelo meu país E o outro projeto Que eu tenho Foi um projeto Que eu tive Projeto não Pensamento Porque o projeto A gente já bota no papel, né? Mas foi um pensamento Que eu tive antes mesmo De imaginar Abrir uma malharia Eu tinha uma ideia De um negócio Que era um batemático Um batemático não Uma sorveteria temática Entendeu? Chamada sorveteta Sério mesmo Sem zoeira Sem zoeira Quem me conhece Sabe da sorveteta A sorveteta Seria uma sorveteria Temática adulta Entendeu? Em que seria Aquele negócio escuro De luzes vermelhas Entendeu? Em que as garçonetes Serviriam Espidas Sorvete para a vida Exatamente O que acontece? Você estaria sentado na mesa E teria Umas hastes de ferro em cima Em que as tetas de plástico Viriam Dentro desse Com o sorvete dentro E você apertaria Para sair o sorvete A ideia foi essa E um dia eu vou fazer Pode escrever Porque você não vai vir O nome é até meu Sorveteta é um nome meu Que eu criei Para poder fazer isso Então eu já fui com o registro aí Ninguém vai usar Um dia você vai ver o sorveteta Vou registrar inclusive Esse nome Cara, registra Registra Cara, sensacional Isso vai ser Isso vai ser sensacional Se vai dar merda Não interessa Não sabemos Não sabemos Mas eu vou fazer Cara, que ideia É uma ideia sensacional Viu, cara Ser ousado, né? Não, tem que ser Tem que ser ousado Tem que fazer diferente A gente está cansado De mesma coisa aqui Está cansado de mesmo isso Entendeu? A gente tem que fazer A parada diferente Tiagão Estamos chegando ao fim Cara Show de bola Muito obrigado Muito obrigado por ter vindo, cara Sensacional Pessoal, esse foi o Tiago Homem da caverna Galera, você que é de São Luís Não coma hambúrguer em outro lugar Vamos lá Aí vocês vão ver o sabor E vocês vão parar Vou dar uma dica pra vocês Ah, eu quero comer hambúrguer Coma o nome da caverna Eu quero comer cachorro quente Coma o dog da ilha Eu quero comer o podrão de rua Coma O podrão de rua Inclusive está vindo a Lagrota Eu esqueci até de falar da Lagrota Que é uma pizzaria Que a gente está abrindo também Então Quando você pensar em comida Você vai pensar em mim Entendeu? É o fato O fato é esse É isso aí, galera Vinícius Pereira aqui Você que assistiu esse podcast Gostou do Conversa Assina o nosso canal Dê o seu like aí no vídeo E se você quiser apoiar O nosso podcast Você pode enviar um pix aí pra gente Gamp Podcast Está aqui escrito Gamp Podcast Arroupademei.com Qualquer valor Não tem essa questão de valor Você quer doar Pra gente poder continuar Com o nosso podcast Beleza? Então Fico por aqui Obrigado, Thiago Muito obrigado Obrigado, Del Próximo podcast Eu vou mandar uns hambúrgueres pra cá Caraca, pronto Fechou Está falado já Está escrito Beleza Já temos aqui O nosso patrocinador de hambúrguer Pronto Então estamos aqui Direto dos estúdios Del Fique com Deus Até a próxima Valeu Tchau